A arquitetura é um trabalho muito absorvente e é uma possibilidade muito ambiciosa. Nós conseguimos, num edifício, conjugar uma série de elementos e de aspectos que são únicos e extraordinários. E eu tento, cada vez mais e a pouco e pouco, aproximar-me de estándares mais exigentes, digamos, de sustentabilidade. E, portanto, vou fazendo uma certa evolução, porque quando comecei a trabalhar não se falava tanto nisso, tento aproximar-me e ir progredindo até chegar a estándares tão absolutos quanto possível. Então, a cortiça é um material de outro planeta, é um material extraordinário. Tem uma durabilidade quase infinita. Nós podemos ter um pedaço de cortiça debaixo de um peso de toneladas durante séculos. E no dia em que retirarmos esse peso, a molécula da cortiça volta à sua forma original. Eu acho uma coisa completamente milagrosa e é quase o único material que faz isto. No projeto do Terminal de Cruzeiros, as fundações já estavam feitas e, quando estávamos a desenvolver o projeto, os engenheiros da minha equipa disseram-me que estávamos no limite absoluto da capacidade de carga dessas fundações e que os alçados tinham que ser algeirados leves. E lembrei-me de desenvolver um tipo de betão com uma adição de cortiça, fragmentos de cortiça e pó de cortiça. E esse betão, depois de muito trabalhado, com o apoio da Cécile, da Amorim e do Itecons, que é um laboratório de engenharia de Coimbra, conseguimos um tipo de betão que mantém uma certa capacidade estrutural, que é extremamente interessante e, para além disso, tem 40% menos de massa. Por outro lado, tem um aspecto surpreendente, que é o toque é muito macio e, portanto, se imaginarmos pavimentos, as paredes interiores, a sensação que se tem é completamente diferente, é extraordinária. E, portanto, é um material que eu penso vir a utilizar no futuro e que espero que tenha um grande futuro.